Música Chegou daquele jeito, não chegou, daquele jeito Felicidade vira e dilema, dinheiro não é o problema Chegou daquele jeito, não chegou, daquele jeito Felicidade vira e dilema, dinheiro não é o problema Chegou naquele pique, balada pra nós é bife, ré de gelo, uíque Naquele pique, dinheiro não é o problema O Ocenta já virou o dilema, o jogo já tá na mesa E não se esqueça que a vida é de patroa O Ocenta fica na boa, roupa de maca, bolsa da Luiz Vitton Porque eu tô na condição e Ocenta já virou nosso dom Gata a grana, a gente não tem mim de gado A gente gata a vontade, tipo socialite Eu nasci para brilhar, mas sou de frente e eu morro É assim que a gente tá vivendo, a vida pra cantar E na balada nós chegou, olha só como ele olhou Tô achando que ele ganhou e olha só como nós chegou Nós chegou, daquele jeito, nós chegou Daquele jeito, felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Chegou daquele jeito, nós chegou Daquele jeito, felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Mas chegou, daquele jeito, nós chegou Felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Chegou daquele jeito, nós chegou Daquele jeito, felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Chegou daquele jeito, felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Chegou naquele pique, balada pra nós é Bip Ou tenta ficar na boa Roupa de maca, bolsa da Louis Vuitton Porque eu tô na condição E ou tenta já vira o nosso dom Gata a grana, a gente não tem me negado A gente gata a vontade, tipo socialite Eu nasci para brilhar Mas sou de frente e eu morro É assim que a gente tá vivendo a vida pra gastar E na balada nós chegou Olha só como ele olhou Tô achando que ele ganhou E olha só como nós chegou Nós chegou Daquele jeito nós chegou Daquele jeito Felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Chegou Daquele jeito nós chegou Daquele jeito Felicidade vira e dilema Dinheiro não é o problema Filma Falo Filma Do 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 Tchau, tchau.